Oi pessoal, bem-vindo ao Travelzilla. Hoje estamos em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Número 2. O Hotel Emirates Palace e seu imperdível chá da tarde. Atenção pessoal, estou bem na frente das Torres Etihad e tenho uma valiosa dica para vocês, já que o complexo é uma das 10 maiores atrações da cidade. No 74º andar do Hotel Jumeira, você pode ir ao 2º Melhor Chá da Tarde de Abu Dhabi, servido no restaurante Observation Deck, a 300 metros de altura. Não percam! As torres são maravilhosas, mas ninguém supera o único hotel 7 estrelas da cidade e um dos melhores do mundo, o Emirates Palace. Vem comigo que eu vou te mostrar! Agora estamos indo em direção ao lobby do hotel. Uau! O complexo custou em torno de 3 bilhões de dólares, o que faz dele o 2º complexo hoteleiro mais caro já construído no mundo. Só perde para o Marina Bay Sands de Singapura. Sim, senhor! Eu já fiquei hospedado no Marina Bay Sands e para mais informações, assista o meu vlog de Singapura. A arquitetura do hotel é impressionante. É como se você estivesse num sonho, andando no palácio digno dos contos das mil e uma noites. Peraí! Uma máquina de vender barras de ouro? Onde você já viu uma coisa dessa? Isso que eu chamo de ostentação. Bom, quando eu tiver milionário, que vai ser logo, aí eu compro uma pra mim, né? O hotel também possui 1,3 quilômetros de praia privativa. As águas são cristalinas, mas o acesso só é permitido a hóspedes. O hotel é enorme, do tamanho de um belo shopping center. Ele oferece 394 suítes luxuosas, assim como restaurantes premiados internacionalmente, piscinas com paisagismo impecável e uma marina privativa. O Emirates Palace é a definição do luxo num patamar que só o mundo árabe pode proporcionar. Estar ali te faz se sentir como um rei. Eu sou o rei do meu vlog, então eu quero ir pro chá da tarde já! De já! De já! De já! Chegamos. Assim que eu gosto. Oi gente, a gente tá no Emirates Palace, pra o Afternoon Tea, High Tea. Incrível, serviço maravilhoso, o hotel impressionante. Tô adorando. Já que estou sendo tão chique hoje, que tal um ouro no meu caputino? Um pouco de ouro no meu caputino, por favor! Tem ouro no meu caputino! Aaaaaaah! Ouro! Conversa, meu filho, você conversa! Eu quero ouro em todo, moço! Tudo isso pelo preço de 260 AED mais impostos, ou seja, em torno de 100 dólares americanos no total. Mais os impostos, claro. Faça sua reserva pelo site do hotel com bastante antecedência. O chá da tarde é servido entre as 14 e as 18 horas. Fizemos a nossa reserva dois meses antes da data prevista. Quando vier, não deixe de passar por aqui. A experiência foi simplesmente inesquecível. E aquele ouro no meu caputino, hein? Ah, eu quero ouro no petit gâteau! Vamos dar mais uma volta pelo hotel? Se há uma coisa que impera aqui, é atenção aos menores detalhes, com o objetivo de atingir excelência, claro. Todo esse estilo luxuoso do hotel tem tudo a ver aqui com a região, afinal, nós estamos na Península Arábica, certo? Oi, pessoal! Agora chegou a hora de te mostrar a parte externa do hotel. O lado de fora também é lindíssimo. Olha só a vista das Torres Etihad daqui. Essa parte externa superou todas as nossas expectativas. Diga o que quiser, mas pra mim, a iluminação, as palmeiras, as fontes, os jardins, tudo é simplesmente perfeito. É surreal como numa miragem. Ficamos impressionados. Música 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 Fala aí, vamos falar um negócio, o que você achou? Achei muito louco, é muito louco, é muito louco nessa vida. Muito louco nessa vida, né? É, eu quero falar o seguinte, eu achei, eu achei incrível o Emirates Palace, a gente teve um chá da tarde aí, foi maravilhoso, o atendimento é incrível, é incrível o que eles fizeram aqui. É incrível, entendeu? É incrível, é incrível. Fala outra coisa, menino. Uma coisa é certa, a gente se divertiu muito, ficamos mais de uma hora observando as pessoas e contemplando a beleza do lugar. Hora de ir, mas fica aí que agora a gente vai pro deserto da Arábia. Vem com a gente. Música Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.